Triumph Brasil chega lascando geral com o novo preço da sua moto e também, meus amigos, colocou as concorrências em xeque. Vamos curtir tudo nesse vídeo, hein? Vem comigo para dar uma com o vídeo hoje, ó, delicinha! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, é o seguinte, meu querido. Hoje vamos falar delas, né? As gêmeas da Triumph. Motos aguardadas demais aqui no nosso mercado brasileiro e, contudo, é a moto mais esperada por mim, tá? Uma das mais do mercado brasileiro e a mais esperada por mim para chegar logo aqui no Brasilzão. Janeiro já está aí, Janeiro já está logo aí. E, como vocês ficaram sabendo, já foi lançada a pré-venda e eu trouxe vídeo aqui no canal avisando vocês sobre alguma conduta aí de vendedores que não entram em casa aqui no vídeo agora. Vamos falar somente dos preços da Royal Enfer. Mentira! Vamos falar do preço da Triumph com as gêmeas dela e depois a gente vai chegar na parte que eu vou falar para vocês, que é a reflexão. Vai fazer, no mínimo, a galera pensar. Então, eu já peço para você, se inscreva aqui embaixo e deixe o seu like, beleza? Para dar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, na verdade, que mostra para o YouTube como o nosso canal é relevante, beleza? Tudo o que eu peço para você é a sua confiança e se inscreva aqui embaixo. E também, se precisa de um seguro corretor Santana, beleza? Na descrição é o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e, breve, eu vou fazer o vídeo para vocês de como foi a contratação do seguro para o meu sogro, beleza? Bom, como já saiu em vários canais por aí, a Triumph com as suas gêmeas chegou no Brasilzão, né? Que vai chegar agora, na verdade, chegou em janeiro, vai chegar em janeiro, né? Mas os preços já foram divulgados e eu estou de olho aqui agora nos preços que o César me mandou em primeira mão, inscrito amigo e membro aqui do canal. Ele me mandou em primeiríssima mão sobre tudo e também há o preço, né, meu padrão? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? A Triumph lascou todo mundo que pensou que essa moto ia chegar por mais, né, por muito mais aí do que já era esperado. Teve até canal no YouTube que chutou preços habitantes, né? Então, mas, calma, não era assim. Ah, e lembrando também, temos que dar também o crédito ao dando moto diário. Cara, ele foi cirúrgico com a sua regra de três. Inclusive, vou deixar o vídeo dele na época que ele postou falando tudo da regra de três, que essa moto, segundo ele, na época, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas ele falou que chegaria por volta ali de vinte e seis mil, se eu não me engano, tá? Vinte e seis mil, um pouco para cima, um pouco para baixo. Posso estar falando besteira para vocês agora, mas de todo caso vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dele. Porém, eu fiz um vídeo dando a minha opinião em cima, falando a respeito sobre o vídeo do Dan, dando, né, ali, o meu feedback. E eu chutei que a Speed chegaria entre vinte e sete e mais ou menos trinta mil reais. E quando saiu o preço da Speed, os membros e os inscritos do canal me mandam mensagem falando Marcio, você acertou em cheio. Pois bem, né, padrão, aí eu não tenho bola de cristal, mas a gente acompanha o mercado, faz os cálculos certinho, não fica falando só na base do axômetro, né? Tem muita gente que faz isso, não tem problema nenhum, cada um tem os seus modos operantes. Mas uma coisa é fato, o Dan no Moto Diário fez a regra de três e ó, deu ali quase matadora, quase sniper. E eu só cheguei no valor de vinte e sete a vinte e nove mil, trinta ali mais ou menos, por causa da regra de três do Dan que abriu os meus olhos. Porque eu já estava junto com essa galera pensando que ia chegar ali a Speed por trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco mil reais. Inclusive tem até canal que falou que chegaria por quarenta mil reais, rapaz. Nossa vida, aí é complicado. Mas também, pessoal, temos que abrir os olhos, porque vai ser uma moto que no primeiro lote, tá? É quarenta, quatrocent, como vocês estão vendo, eu vou pôr na tela de novo. São as quatrocentas primeiras unidades que chegarão por esse valor aí nas lojas agora, tá? Pra você fazer a sua reserva e quatrocentas unidades, meus amigos. Mas vamos falar agora da mais barata e depois a gente fala da Scrumber 400X, que também, ó, tá zica. Mas você sabe que eu sempre quis a Speed 400, vou dar ênfase nela, vinte e nove mil, novecentos e noventa. Meus amigos, vocês têm noção do que... Eu não consigo nem pôr em palavras. A Speed veio bagunçando a mente, a Triumph com a Speed 400. Por esse valor, alugou um triplex na cabeça da concorrência, principalmente a Royal Enfield. Royal Enfield! Entendeu? Principalmente na Royal Enfield aqui no Brasil, né? Eu sei que a Royal Enfield tem ali sua gama de modelos, mas, cara, a Speed 400 é uma moto, a única moto da Triumph nessa categoria. E já chegou ali com valor similar aos modelos da Royal Enfield aqui no Brasil, né? Não adianta, né, os lojistas agora querem baixar preço, né? Mas temos agora as gêmeas da Triumph que vão, ó, balancear o nosso mercado, principalmente nessa categoria. E também leva àquela questão que a Yamaha tá em maus lençóis agora, meus amigos. Temos... Tá certo que é outra categoria, tá? Só tô dando aqui um feedback, beleza, meu crítico, nos comentários. Mas agora podemos ver que temos a Dominar 400, né? Temos a Speed 400 também, junto com a Scrumbler 400X. Também temos agora a Sahara. Sahara, se é que vocês me entendem, que chegou também no mercado brasileiro, mas essa chegará com certeza nas lojas mais caras que a Speed 400. Pelo amor de Deus. Quem não acredita que essa Sahara vai chegar mais caro, pode chegar muito mais caro que a Speed 400 na loja, meu amigo? Para, tá? Aí eu já vou responder aquela galera, não, porque esse é o PPS, meu querido padawan. A Triumph, assim como a Bajaj, trabalha com preço de site, tá bom? Isso quem me falou foi vários inscritos e eu entrei em contato também com umas lojas aí e falaram que o preço será o mesmo praticado no site. É lógico que R$ 29.990 é um preço de lançamento, mas é fenomenal esse preço, né? Poderia ser um pouquinho mais barato, concordo, poderia ser um pouquinho mais barato ali se chegasse ali entre R$ 26.000. Cara, R$ 26.900. Meu pai amado. Isso também, a gente tem que segurar um pouco a emoção. Eu sei que a moto é top, veio num valor legal, mas eu vou mostrar agora pra vocês uma, meu Deus. Me mandaram no WhatsApp essas fotos que eu vou pôr agora e eu mandei até no grupo de membros lá pra galera dar uma olhada. Eu também postei na aba comunidade só pra galera ver o tanto que é caro, meu amigo, os acessórios da Speed e da Scrumber 400X, tá? A gente pode ver um suporte pra bagagem com quase R$ 3.000, um top box de R$ 1.700 praticamente, kit montagem para top box R$ 800, quase R$ 900. O assinto confortável, R$ 4.500, meus amigos, indicadores e aí vai, né? Eu vou deixar todas essas imagens aí na tela pra você ver e também temos a Speed toda completona com todos os acessórios. Ela vai pra R$ 67.200 e também temos a Scrumber 400X com todos os acessórios diretamente da Triumph, tá? Sai por R$ 70.500, meu pai. Mas é aquilo, né, meu amigo? Isso aí vai do bolso de cada um. Se você tem dinheiro pra comprar, quem sou eu pra te chamar, né, de louco de pagar uma valuta? Se você tem dinheiro pra pagar, meu amigo, vai e abraça. Mas uma coisa tem que ser falado aqui, tá? Esse preço é o preço de lançamento, beleza? Isso não quer dizer que o próximo lote pode subir. Inclusive, a Dominar 400 passou por isso um tempo atrás, né? Muitos canais falaram, muitos canais inclusive relevantes, viu? Falaram que o preço da Dominar no segundo, terceiro lote ia bater R$ 30.000, R$ 34.000. E a gente pode ver que um ano atrás, né, faz um ano já, a Bajar subiu só R$ 800, né? Então temos a Bajar e a Dominar 400 a R$ 25.000 e a R$ 160,00 que chegou a R$ 17.500 e tá por R$ 15.500, né? Então, tudo depende do consumidor pra derrubar ou manter o preço da moto. Mas mesmo que tiver um aumento, eu acho que não vai ser um aumento tão expressivo assim. Porque afinal de contas, na Índia não foi assim? Aqui no Brasil tem a Índia C mais ou menos ali equilibrado. Porque não faz sentido uma moto que é pra ganhar mercado, pra fazer a Triumph entrar nesse segmento. Não faz sentido a moto disparar nas vendas assim, mesmo sendo uma moto premium, tá? Então, o que eu falo pra vocês, tem que tomar cuidado na hora da emoção, tá? Você tem dinheiro, quer comprar, tem condição de manter no Pozena. Porque a linha Triumph, meu amigo, não é qualquer um que dá conta de manter, não. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Gente, Triumph 400 e... Triumph não, né? Speed 400 e Scrambler 400X. Lascou de vez. Inclusive, lascou demais a Royal Enfield. Eu quero ver como é que é a Royal Enfield. Royal Enfield! Entendeu? Quero só saber como é que eles vão sair dessas. Porque nem os patrocinados é querendo ficar mais. Então, meu amigo, tá difícil, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau! Beijo no coração e tchau!